olá pessoal estou fazendo aqui mais um vídeo pra vocês dessa vez vai ser um jogo zumbi caxeres eu acho que é catecheres zumbi catecheres eu acho que é esse o nome se não fosse o nome mas eu não sei não então é vocês vão logo se inscrever no canal deixe o like e vamos começar vamos logo ao vídeo eu instalei esse jogo hoje já joguei hoje já fiz algumas partidinhas aqui ó e eu já tenho essas três máquinas aqui vou comprar esse tranquilizante que vai tá vendo tá vendo já eu vou comprar ele aí depois que eu comprar eu vou jogar com ele eu vou comprar ele hoje nesse vídeo só que nesse vídeo eu não vou gravar com ele jogando com ele eu vou deixar para o próximo se vocês quiserem vocês deixem nos comentários eu quero o vídeo com o tranquilizante e se vocês gostarem vocês falem nos comentários também eita chegou esse tanto aqui e também tá aqui um pouquinho é pra vocês escutarem e aí tá tomou é legal esse jogo é bem legal ah e eu tenho um prinho que ele é muito meu ele eu vou fazer um vídeo com ele de jogar no free fire só que pra isso vocês tem que deixar nos comentários se vocês querem que eu jogue com ele é free fire também tem um canal o nome do canal dele é davi baruki eu vou tá deixando aqui na descrição tá bom qual é o nome do canal dele davi agora eu vou de com a rede eu vou jogar aqui o cérebro outro nome que ele gosta do cérebro capturar os dois juntos e aí captura de zumbis vem todos os zumbis Vou fazer aqui, né? Começa a fazer aqui Pessoal, nesse jogo A intenção é matar zumbi Pra fazer uns Tipo, uns sorvete, Mickey Shade Raspadinha Pra esse pessoal comprar Mandeu, é Comprar E ganhando as coisas, né? Esperar só esse suco hoje Aqui, terminar Depois eu volto pro vídeo E ver quanto dinheiro eu vou arrecadar Se eu arrecadar R$1500, mais ou menos Eu posso comprar já o tranquilizante Então eu não vou jogar com ele Não, eu vou fazer uma surpresa Vou comprar o tranquilizante só no final Quando eu juntar o dinheiro todo No próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo desse aqui No próximo, mas eu jogo com o tranquilizante Só que aí depois desse vídeo No próximo Eu vou fazer Meus irmãos jogando Esse jogo Esse jogo Pra calhar, né? Assistiu um vídeozinho aqui, né? Que eu não quero gastar esse Um negocinho aqui que a gente gasta Só pra jogar O raquinho Então eu vou pausar o vídeo Enquanto eu começo Enquanto eu termino aqui Então tá bom Já Pronto pessoal Voltei E já encontrou o zumbi aqui, né? Que eu assisti o vídeo aqui Dessa vez não dá pra jogar com a rede E jogar com a rede Vou jogar só com o arpão Por causa que ainda tem uns minutos Eu não quero gastar uma coisa Que é um negocinho Não sei como eu não sei Que é verdinho aqui do lado não Que tem 18 Eu não sei o nome disso não Mas Eu não quero gastar ele Que é pra mim fazer outra coisa O zumbi verde Eu quero esse zumbi verde Vai, come E aguentar Vai errar o martelo Ele vai errar Acertou o martelo Matei Matei os dois Eu peguei E fiquei segurando assim Quando segura essa rodinha E chuta daí E pega dois Só de uma vez Que esse Decido que vai devagar Mas aí Decido que vai Só tente Levar até o boneco Levou o boneco Pra frente Esse aqui nem leva Tanto o boneco Pra frente Leva pouco Vou jogar outro Bem aqui Ainda bem que não foi Eu com o martelo, né? Mas eu quero Com o martelo Que é pra não fazer O suco de martelo Vai lá atrás daquele Vamos, 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 vamos Ah, perdi já Que pena, pessoal Ai, errou Ai, errou Ai, ele virou Eu vou acertar essa cobra Não Ai, ela me atacou Ganhei E vou fazer milk, vou fazer milk, shake, suco O que der pra me fazer E agora, pessoal Eu passei um tempo sem fazer vídeo Mas agora eu vou fazer vídeo Olha, eu tô fazendo exercício agora do vídeo Consegui arrecadar 1500 Só que eu vou comprar outra Só que eu não vou jogar nessa partida Vou jogar na outra Eu vou gravar amanhã Vou caçar outra partida aqui Então eu vou pausar o vídeo Depois que eu achei outra partida Eu volto ao vídeo E agora eu achei, né, o zumbi aqui Achei uma batalha aqui, né Agora eu vou batalhar E no próximo vídeo Vou ter que gastar, né O negocinho verde Que eu não sei como é o nome dele Que eu ainda não sei Eu vou ter que gastar, né Que eu vou gravar o vídeo pra vocês E eu vou ter que gastar Que pena Bota uns 3 célebres aqui Ih, o celular tá bugando Preparar, eu não tirei isso Tirei já Oh, peguei 2 Pega, mocego Tomou, rajada Martelo Ai, todos eles me acertam Agora ele não tava me acertando Peguei Quase que ele escapa Por pouco Vê que ele escapar? Quase Eu tô falando aqui com o meu irmão, pessoal Outro Outro Não me acerta nessa vez Não vai me acertar não Tô falando Vou parar o tiro Oh Para, vai Oh Oh Ah, não consegui pegar Que azar Tô na onda de azar Hoje E pessoal Vocês querem que eu revele Quem é meu irmão Se vocês deixarem aí nos comentários Bota aí Hashtag Revela o irmão Revela o irmão Que aí eu vou revelar qual é o nome dele E vou gravar um vídeo Amostrando ele Se esse vídeo não sair Amostrando ele É porque não deu Que o YouTube não permitiu Não 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 O YouTube permite Mas é porque tem uma regra lá agora Se não der Que é isso Olha Já vou comprando Já aqui Tranquilizante Aqui Para o próximo vídeo Comprei Nível 10 Ganhei um novo produto Já tem até uma nova caçada aqui Vou comprar logo O meu equipamento Né Do pedido Aqui agora Com o zumbi Verde Com o zumbi amarelo E no próximo Eu jogo Com vocês Para Mostrar para vocês Como é que Esse jogo Então pessoal O vídeo vai ficando por aqui Deixe o like Se inscreva no canal E